Música Secretarias de Saúde em 25 municípios do Amazonas receberam hoje novos veículos do governo do estado O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, participou da entrega Ele é do mesmo partido de Wilson Lima e veio conhecer de perto o modelo Zona Franca Vim conhecer, vim conversar com o Wilson, também questões na área de saúde Da mesma forma como ele aqui tem uma dificuldade muito grande para atendimento dos municípios do interior Para poder fazer o combate à tuberculose, o combate à malária No Rio de Janeiro nós também temos um grave problema de saneamento básico das comunidades São 37 veículos como esse aqui que vão ser destinados ao interior do estado Todos vão ser levados para a área rural Esse aqui, por exemplo, vai para o município de Manicoré A entrega dessas picapes aqui é resultado de emendas parlamentares E eu não tenho por que em nenhum momento segurar essas emendas O que tiver de emenda destinada para a saúde eu vou fazer cumprir Porque isso significa melhoria para o cidadão que está no interior A prefeita de Beruri, no interior do estado, veio receber a picape Que vai ser usada pela Secretaria de Saúde do município Vai ajudar muito, a gente está precisando mesmo, graças a Deus que liberaram para lá, para o nosso município O presidente da Associação dos Municípios do Estado e prefeito de Maués, Júnior Leite, também recebeu duas viaturas Toda essa estrutura agora destinada ao interior vem em bom tempo e com certeza vai fortalecer a saúde do interior do Amazonas, dos municípios contemplados Além dos veículos, a Secretaria Estadual de Saúde também está enviando equipamentos para as unidades hospitalares dos municípios Hoje a Secretaria de Planejamento do Estado discute a interligação de Manaus ao Pacífico por meio do Peru Para a SUFRAMA a rota é importante porque representa uma alternativa logística para a Zona Franca de Manaus Priorizar investimentos em exportação É a meta da SUFRAMA que aposta em um projeto de integração comercial e logística com o Peru Nesta sexta-feira, em uma reunião com um representante desse país, foi discutido a interligação de Manaus ao Pacífico É um investimento na área de infraestrutura e logística Vai permitir com que a gente chegue de uma maneira mais rápida no Pacífico E com isso diminui o custo A rota começa no porto de Paita, no Oceano Pacífico Entra no Brasil através da hidrovia do Amazonas Chegando em Tabatinga até Manaus e consequentemente na costa atlântica Todo esse trecho vai poder ser feito em aproximadamente 12 dias O que vai reduzir em 50% o trecho feito hoje pelo canal do Panamá Os custos vão ser reduzidos pela metade e nós podemos aproveitar O Peru fez sua parte Para o representante comercial do Peru, o projeto é uma oportunidade de fortalecimento econômico entre os dois países Nós já tivemos uma missão de prospecção com a SUFRAMA em 2017 Estamos reforçando com uma nova diretoria estas iniciativas Acreditamos que já tendo melhores condições entre as entidades, deve sim ser um caso de sucesso Uma nova reunião na SUFRAMA deve ser realizada no dia 31 deste mês Hoje começaram as vendas dos ingressos para o jogo entre Vasco e Corinthians Que ocorre no dia 4 de maio na Arena da Amazônia A partida vale pela terceira rodada do Brasileirão A fila começou a se formar logo nas primeiras horas da manhã Os torcedores vestidos com a camisa do time do coração Aguardavam ansiosos pelo início das vendas A bilheteria da Arena Amadeu Teixeira foi aberta às 9 horas da manhã E o Edgar foi um dos primeiros a garantir o seu lugar na partida É, vem, vamos aí, vamos aí marcar presença Fazer a festa, né, como a gente sempre faz O Vasco sempre tem, todo mundo sabe que tem uma torcida grande em Manaus Qual é o placar que você arrisca? O placar 2x0 Vasco Foram disponibilizados 42 mil ingressos que custam 80 reais a arquibancada inferior e superior 120 a área VIP, 150 camarote e 250 camarote avulso com open bar Todos os valores são meia entrada E os torcedores devem levar um alimento não perecível Que serão levados ao Fundo Manaus Solidária da Prefeitura de Manaus E depois doados a instituições de caridade Vasco enfrenta o Corinthians aqui, grandes nomes, vários títulos brasileiros Mundiais envolvidos de Libertadores da América E a população está convidada É um teste para a gente Se nós enchermos a arena, fizermos o dever de casa como fizemos na Copa do Mundo, na Olimpíada Eu tenho certeza que grandes jogos vão vir ao longo do Campeonato Brasileiro para Manaus Vasco e Corinthians se enfrentam na Arena da Amazônia no dia 4 de maio às 6 horas da tarde Em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Quem preferir comprar o ingresso através da internet O site é esse que aparece na sua tela O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início hoje ao julgamento de presos por meio de videoconferências A iniciativa deve gerar celeridade nos processos e também economia De pelo menos 7 milhões de reais aos cofres públicos Na capital, pelo menos 5.700 presos aguardam julgamento E esse processo, a partir de agora, deve ocorrer de forma mais rápida e prática Os réus não vão mais precisar se deslocar até aqui ao Fórum para participar dos julgamentos Nesse primeiro momento, apenas a capital Manaus vai ser beneficiada Mas em breve, o interior do Estado também, onde tem hoje cerca de 600 presos Nós estamos saindo de uma região que é difícil, a nossa logística é muito difícil Mas com a videoconferência nós vamos diminuir custos Custos não só para o Poder Judiciário, mas para o próprio Estado A iniciativa vai gerar uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos Sem dúvida alguma é um avanço incrível O Estado do Amazonas, numa parceria do Governo do Estado com o Tribunal A gente dá um passo muito grande no sentido de redução de custos e de eficiência da máquina pública As unidades prisionais da capital receberam fibra ótica Já no interior, o sinal foi reforçado As primeiras audiências já foram realizadas nesta sexta-feira No próximo bloco, os preparativos para a abertura do Festival Amazonas de Ópera Que acontece daqui a pouco no Teatro Amazonas É já já Tchau Tchau Tchau